Os estudantes de comunicação, eles podem atuar em várias áreas da internet. Então, o pessoal de jornalismo, ele pode fazer um blog, pode fazer conteúdo para os sites, para as agências de notícia. O pessoal de publicidade pode desenvolver campanhas publicitárias que hoje também são muito aceitas na internet. Então, o que era feito no impresso hoje também ganha espaço na internet. O pessoal de rádio e TV, de audiovisual, ele tem condições de desempenhar também papéis importantes por meio de captação de imagens, áudio, vídeo, enfim. O pessoal também de design consegue também desenvolver criação, tanto para site como para as redes sociais, desempenhando posts, fazendo criação para posts. Eles têm, por obrigatoriedade, estar sempre se reciclando, têm que gostar de estudar, têm que gostar de buscar novas técnicas, novas linguagens, novas formas de se comunicar. Então, é um profissional que tem que ser ágil, é um profissional que tem que gostar de trabalhar com prazos e tem que ter bastante dinamismo no seu dia a dia. Esses profissionais, eles conseguem trabalhar hoje na internet, nos sites, canal do YouTube, rede social, desempenhando artes, criação também para esse conteúdo de rede social, para institucionais, conteúdos institucionais. A internet hoje, ela é uma realidade que esses profissionais, eles acabam absorvendo e adequando para esse meio que hoje ganha cada vez mais visibilidade e mais força. O clássico que nós tínhamos até pouco tempo atrás, hoje a gente consegue desempenhar o mesmo papel na internet, somente tomando cuidado com a adequação da linguagem, tanto audiovisual quanto escrita.